E aí gente, estamos aqui começando mais um estúdio PJB, dessa vez com um cenário e um apresentador diferente, né? O Guto não pôde estar aqui, então eu vim aqui representá-lo, porque a gente não podia deixar vocês sem uma live, não é mesmo? E essa live de hoje é muito especial, muito bombadeira, muita gente pediu, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. E antes da nossa convidada aparecer aqui, eu quero saber se vocês estão ansiosos para a live do dia 22, que está chegando. E aí, como está o coração de vocês? Porque a gente aqui está na maior loucura, super ansiosos para chegar logo, para poder entregar o prêmio para todo mundo. E eu quero saber em quem vocês estão votando também. Coloquem aqui nos comentários, que eu vou ler alguns. Quero saber em quem vocês estão votando nas categorias novas aí e tudo mais, coloca aqui para mim nos comentários. E vamos esperar a hora que a FEC chegar aí, se vocês verem, vocês me avisem aqui também. Já mando um beijo do Guto para vocês, que não pôde estar aqui hoje, né? Mas próximo, com certeza, ele estará aqui. E ainda tem madrugadão para chegar, para contar mais novidades para vocês, mais babados de como vai ser a premiação. Então espero vocês no nosso madrugadão também, que ainda não sabemos o dia, mas assim que tiver a gente vai postar aqui nos stories, tudo certinho para vocês, como a gente sempre faz. Olha, estou vendo que tem bastante fã clube da FEC aqui. Ah, e se você quiser participar aqui da live, fazer pergunta para a FEC ao vivo, vão lá no meu Instagram, arroba andelarne pochamar, está aqui fixado para vocês. E mandem mensagem lá para mim, que eu vou ficar olhando aqui, tá? Quem mandar mensagem, para a gente colocar aqui na live para falar junto com a FEC. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Olha, arroba a FEC, ponto deixa falar. Fã clube da FEC em peso aqui, My Pride FEC. Olha, bastante gente legal. Comentem aqui também de qual cidade vocês são, galera do fã clube. Ah, Lala, beijo Lala. Vamos ver, a FEC ainda não entrou. Vamos esperar ela entrar aqui. Olha, a Cíntia falando, eu amo a FEC. Olha, enquanto a FEC não chega, mandem essa live aí para todo mundo, para a galera que vocês sabem, que acompanha a FEC, que gosta da FEC. Vão mandando aí para ela. Vão lá chamar a FEC. Ah, e para quem não me conhece, eu sou a Má, sou a embaixadora do Prêmio Jovem Brasileiro esse ano. E hoje fui encarregada de vir aqui fazer a live com a FEC pra vocês. E vamos esperar aí ela aparecer. Enquanto isso, vão comentando aqui em quem vocês estão votando na categoria e os fãs que mandam. Quero saber, coloquem o nome aqui embaixo. Ó, o My Pride Fefe aqui comentando. Ó, quem quiser aparecer aqui na live e falar com a Fefe, manda lá no meu Instagram, é arroba andeline poxamar. Vão lá, que eu tô aqui com a direct aberta. e eu vou selecionar algumas pessoas pra falar aqui com a Fefe. Cadê ela, gente? Será que ela vem? O Guto não vem hoje. O Guto teve um imprevisto, não vai conseguir vir hoje. Mas no próximo, com certeza, ele estará aqui. Tenho fé. Ó, o pessoal falando que tá votando na Camila e na Fefe. A Fefe é ponto deixa falar, mandou. Mami, liga. Manda lá no meu Insta, que eu ligo. Vamos lá, vamos esperar a Fefe entrar. A Lady Isabela, oi. Oi. É, estamos esperando a Fefe, que ela ainda não entrou. Mas logo ela chega. Mandem a live lá pra ela, vai que ela esqueceu. Rafael, oi, Rafael. Gente, o que vocês acham que vão rolar nessa live do dia 22? Comentem aqui. Enquanto a Fefe não vem, vamos bater um papo. Fefe ainda não chegou. Cadê a Fefe, gente? Será que ela esqueceu da live? Lulu, oi. 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 Obrigado. Vamos ver, cadê a Fifi? Olha, Maria Alice, Isaías. Vamos ver. Ela ainda não chegou. Comentem aqui quem vocês querem ver na próxima live, enquanto a Fifi não vem. Manda pra geral aí a live. Quando a Fifi chegar, com certeza vai ser uma live muito legal. Espero que vocês gostem bastante. Ó, o pessoal pedindo o low de Babi na próxima live. Os fãs da Fifi aqui, ó. Vamos ver, vamos... Enquanto a Fifi não vem... Vamos chamar aqui uma pessoa pra conversar. A Lubia perguntou qual é o seu nome. Meu nome é Mariana, no caso, né? Mas me chamam de Mar. Vamos ver alguém pra participar aqui. Mariana, no caso, é que eu meio que acabei de acordar agora, então minha cara tá um pouco tanto mafada. Mas tá tudo certo. Mas aparece aí pra gente te ver, pra galera te conhecer. Ai, meu Deus. Jesus Cristo, Senhor. Oi, gente. Olha, como você chama? Natália. Natália, você acompanha a Fifi há quanto tempo? Uns quatro anos. Quatro anos? Tudo isso? Uhum. Eu vou fazer quatro anos de Fifi, daqui a alguns dias. Hã? O que que você mais gosta na Fifi? Velho, acho que é o jeito que ela trata os fãs dela. Tipo, ela trata todo mundo como se fosse, tipo, amigo dela e tal. Legal. O jeito dela de... Esse vídeo que você mais gosta. Nossa, véi. Aqueles de terror. Nossa, Senhor. Eu fico com cagaça de dormir de noite. Mas, gente. Nossa. Eu não sei lidar. Não sei. Aqueles lá dos caras que tem mais da cama. A da boneca com o cabelo que cresce. Nossa. É, aqui em casa eu assisto só até um certo horário também. Não assisto muito porque eu fico com medo. E se você fosse falar alguma coisa pra Fifi, o que que você diria? Ela apareceu na sua live antes que eu matei ela. Eu chamei ela em todos os lugares possíveis. Eu acho legal. E ela não tá aparecendo. Eu não tô aparecendo. Velho, não tá aparecendo. Tô tentando aqui, ó. Natália, te amo. Manda beijo pra mim. Ó, a Shine e Fefe comentou. Natália. São todas minhas amigas. Apego, Fefe, com a Natália é tudo. Olha, Natália. Você é bem riquiçada no fandom, então. Não. É que eu sou isso. São minhas amigas. Estão fazendo graça. E desde quando você fizer? Quatro anos mesmo que você tem UFC? Aham. Vai fazer quatro anos daqui. Vai fazer quatro anos de 16. E você já foi notada pela Fifi? Sim, sim. Eu comecei em 2016, UFC. Aí, tipo, já converso com ela já há um tempo. Ela me segue e tal. Que legal. Então, vamos fazer assim. Assim que ela aparecer e vier participar da live, eu te chamo de novo pra você fazer uma pergunta pra ela, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, ela ainda não entrou, será? Vamos ver aqui. Olha ele aí. Eu nem te conto... Chamo o Guto, chama o Guto. Nem te conto onde eu tô. Por isso que eu não fiz a live hoje. Está muito bem representado por você, a nossa embaixadora. Mas eu tô num lugar muito legal. Vocês vão gostar bastante. E não pode dar um spoiler pra gente? Pela atenção. Ah, não consigo virar a câmera, né? Pera aí. Só vou mostrar alguma coisa que pode estar relacionada a Prêmio Jovem, tá? Pera atenção. E aí, gente? Vocês descobriram? Comenta aqui. Vocês sabem onde o Guto tá. Ah, presta atenção. Vamos ver a certa. Cheio das surpresas, hein? E aí? Ó, estamos ali, minha diretora aqui. Oi! Então, é um cinema. A Kiki foi... A Faction Lowers falou assim, o cinema. Então, é um cinema, mas pode estar relacionado a Prêmio Jovem. Como que será que vai ser o Prêmio Jovem desse ano? Drive-in do PJB, ó, comentaram aqui. Aquele show em carro. Como que é? Colocaram assim, aquele show em carro. Tá bom, tá começando o show agora aqui, ó. Fico muito feliz que vocês... Olha lá, vamos ver. Vocês querem ver comigo aqui? Vamos assistir comigo. É muito diferente pra gente. Imagino que seja diferente pra vocês também. Tá num drive-in. Primeiro, tem uma coisa muito legal, que esse telão é gigante. Caramba, eu fico bem feliz de estar num telão gigante. Nunca tive tão grande. E a Fefe, não entrou ainda? Ainda não. Tá no telão ainda, né? Vai com a Camilhão, a Camis Loures pra sempre. É o cinema drive-in. Isso. Então, quem sabe tem alguma coisa a ver com o Prêmio Jovem no dia 22, tá? Não sei. A gente tá sempre fazendo show pra pessoas. Então, de repente, parece que a gente foi falência. Tá se apresentando num sinal. É um negócio maluco. Vocês piscam, parece que é um congestionamento. Eu não lembro exatamente. Piscam o sinal, parece que é a última... Parece um pesad... Assim, em termos de pandemia, parece um pesadelo. É a última imagem que eu... É isso, gente. Mano, cadê a Fefe? Cadê a Fefe? Vamos chamar ela agora aqui pra ver, tá? Tá bom. Tá isso, tá bom? Tá bom. Chama mais gente aí. Chama a galera. Chama o Jovem Náticos. Você sabe o lance da Hyper que tá rolando? Então, vamos falar pra galera que a galera ainda pode participar, porque quem sabe você que está aí assistindo possa estar no Prêmio Jovem que, de repente, tem alguma coisa a ver com isso aqui, ó. Então, a Hyper vai levar alguém que participar da ação. O que é ação? Você sabe como que é a ação, Marro? Fala. Tem que gravar um vídeo contando qual o maior perrengue que a pessoa passou na hora de falar inglês. Isso aí, isso aí. Então, passa esse vídeo. Quem sabe você vai estar... Não sei se vai ser... Será que é aqui? Enfim, é uma parada assim. Então, fica aí na cabeça de vocês e na semana que vem a gente vai divulgar. Então, corre, corre, corre que ainda dá tempo, tá bom? Enquanto isso, eu vou mandar a Fefe aqui pra ver o que que bola. Tá bom. Beijo. Vou ficar vendo aqui o show e ficando assistindo vocês aqui. Beijo. Tchau. 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 Olha quem entrou aqui. Vamos ver se ela atende. Uma pessoa muito legal. Vamos ver. Será que ela tá aqui ainda? Vamos ver se ela atende. Enquanto a Fefe não vem, a gente vai batendo um papo aqui. Oi! Olha, maravilhosa! Tudo bem, amor? Cadê a Fernanda? Cadê a Fernanda? Estamos todos atrás de Fernanda. Não apareceu, sumiu. Tô aqui ansiosa pra ver essa entrevista. E aí, Dudinha? Conta pra gente o que você tá fazendo, você tá bem? Eu pedi um vídeo pro canal. Olha só. Algum spoiler pra gente? É um vídeo de receitinha. Receita fit. Olha aí pra galera que gosta de receitinha. Tem que indignar ser fit. Preciso ser fit. As receitinhas nem parecem que são fit, tá bom? É super difícil. Juro. Aqui tô falando pra eu mandar mensagem pra Fefe no WhatsApp. Vou chamar ela. Chama ela. Fala, Fe, pelo amor de Deus, seus fãs estão enlouquecidos, esperando você não estar no filme jovem. Vou chamar ela, tá bom? E assim, quero saber agora de ti, como que você conheceu a Fefe? Conta dessa amizade aí pra gente quando ela não vem. Conheci pelo Instagram. Nem conheço ela pessoalmente ainda. A gente se aproximou mais na quarentena e a gente nem conseguiu se encontrar. Porque ela tá longe também, né? É. E essa pandemia que não vai embora logo. Não vai embora. Tem que ir embora logo pra todo mundo se conhecer. Porque eu tô conhecendo várias pessoas que eu nunca nem vi pessoalmente. Já quero um encontrão, assim, dos tiktokers. Todo mundo... Nossa, quero muito. Pra galera. Quero abraçar todo mundo. Ai, Delícia, eu amo. Ai, é lindo. Duda, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada também, amor. Vou chamar a Fefe. Tá bom, chama ela lá pra gente. Um beijo, obrigada. E aí, gente? Será que ela vem agora? Vamos ver. Vamos chamar mais alguém aqui. Pra bater um papo comigo. Enquanto o Fefe não aparece. Não vem. Vamos ver aqui. E aí, gente? E aí, gente? Eu vou chamar pra participar. Oi! Oiê! Tudo bem? Tudo bem. Como vocês... Ai, não. Mel. Mel. Você é de onde, Mel? Eu sou de BH. BH? E aí, tá muito frio? Tá calor? Como é que tá o clima aí? Tá mais ou menos. Porque aqui em São Paulo, esquentou do nada. Dá um calor. Uma loucura. Tá mais ou menos. E você... Faz quanto tempo? Eu... O quê? Só repete, por favor. Quanto tempo você conhece a Fefe? É, eu conheci no início desse ano pelo aplicativo Vizinho. Se eu não falo o nome aqui, porque essa live não caiu, né? O medo da live cair é engravidar. E qual vídeo dela você mais gosta? O que eu mais gosto, assim, é o da história do cara que vivia debaixo da cama. Cara, todo mundo ama essa história, né? Ela é bizarra demais. Mas é porque eu sei... Eu gosto dela porque eu sei que na minha cama não é possível. Eu não sei que ele seja um... Eu digo assim... Uma lagartixa! Porque é grudado. Ah, menos não. Pelo menos você sabe que não vai ter ninguém debaixo da sua cama. Se você tivesse agora com a Fefe, o que você diria pra ela? Ai, nossa. Assim, no momento, no desespero do momento, eu ia surtar, né? Porque eu tô acompanhando vocês, tipo, desde a primeira fase de indicação. Porque eu não sou só nesse fandom. Eu sou do fandom dos babies também. Que é a famosa... E aí, ela fez aquela live grandona com os fãs, né? E eu fui uma das selecionadas pra jogar com ela. Ai, foi um surto! E aqui ia ser outro surto. Ai, eu ia pirar. Nossa. Eu ia surtar demais. Ai, que legal. É muito gratificante ver que seu trabalho é reconhecido. Que você tá alcançando objetivos. É muito bom isso. Sim, isso é muito importante. E vocês fazem parte disso, né? Não só na vida do Prêmio Jovem, mas na vida dos artistas que vocês acompanham também. Que vocês indicam. Que vocês viram a noite votando. Vocês passam madrugada. Vocês não comem, não dormem. Só votando. E tá tenso, viu? Porque agora a gente tem que administrar os mutirões, né? Por causa do Jovem do Ano. E também por os fãs que mandam. Oh! É verdade. E o que você acha que vai rolar na live do dia 22? Tem alguma ideia? De ideia? Assim, olha, a gente tá em pandemia, né? O que podia rolar? Sei lá, se vocês abririam um canal do Discord e ligar pros fãs, talvez. Terá? Que rola. Terá? Um babado desse? Ia ser incrível, né? Ia ser demais. Pelo Zoom? Alguma coisa do tipo? Nó, ia ser muito top. Google Meet e o Zoom. Nó, ia ser muito, muito top. E da categoria do Deezer também. Eu, tipo, eu tinha... Tava com uns problemas no meu Deezer. Eu juro pra vocês que eu só... Eu bati o pé pra arrumar só pra participar da categoria Deezer. Falei assim, não, pra mim o Jovem merece. É, esses jovens náticos são maravilhosos. Vocês se dedicam bastante. A gente é muito grato por isso. Estão sempre presentes aí, movimentando. E agora vamos esperar a Dona Fernanda entrar, né? Se a gente conseguir dar um papo aqui com ela. Ela tava postando... Uma hora atrás, às vezes, mas eu tava postando coisa na rua. Eu falei, Fernanda, a live, Fernanda, pelo amor de Deus, a live. Mas é isso aí. Vamos aguardar. Mel, muito obrigada. Amei falar com você. Vou ligar aqui pra outra pessoa. E aí, quando a fã aparecer, a gente liga pra você de novo, tá bom? Eu que agradeço. Beijo, Má. Tchau. Vamos ver mais outra pessoa aqui. Pra gente chamar. Você fez que ser o real da live. Vamos ver aqui. Mais uma. Vamos ver aqui. Mais uma. Oi! Oi! Como você chama? Isabelle. Isabelle. Da onde você fala? Eu sou de Vitória da Conquista. Oi! Olha, que legal. E você acompanha a sua filha no mesmo tempo? Já faz. Porque, assim, na verdade, eu conheci a Fefe no canal da Camus. Eu assisti a Camus há muito tempo. Aí, eu vi a Fefe lá no canal da Camus. Eu procurei ela nas redes sociais pra seguir ela. E aí, eu criei a UFC faz pouco tempo. Porque eu não tenho tempo. A escola ocupa muito tempo aqui. Então, não dá tempo de fazer muita coisa. Entendi. E falando em escola, como que tá sendo as aulas online? Tá conseguindo acompanhar? Tá se dando bem? Ou você prefere presencial mesmo? Eu prefiro presencial. É muito difícil você mexer em tecnologia. Deu maior trabalhão pra mim entrar nas aulas online no início. Eu imagino. E você já foi anotada pela Fefe? Ela segue? Curtiu já a sua UFC? Ou ainda não? Infelizmente, não. Ainda não. Mas eu ouro pra Deus pra que um dia eu seja anotada. Eu fico mandando mensagem... Eu fico mandando mensagem nos stories da Fefe. Toda vez que ela publica alguma coisa assim, fico mandando mensagem. Fefe, me nota, me nota, me nota, me nota, me nota. Se você for olhar o direct dela lá, só tem mensagem minha. E qual vídeo, assim, você mais gostou dela? Ó, o que eu assisti até hoje é quando... Foi uma trollagem que ela fez com a Glenda. Que ela pegou e fez como se fosse uma sombração. Que ela pegou o notebook e botou tudo que a Glenda tava vestindo, que a Glenda tava fazendo. Aí, mano, eu rachei naquele vídeo. Que bom! Ai, seu sotaque é muito maravilhoso. Adorei, ó. Tem gente comentando aqui também do seu sotaque. Que é muito lindo. E se fosse pra você falar alguma coisa pra Fefe, o que você falaria pra ela? Ah, eu falaria pra ela que eu amo muito ela. Eu sou muito fã dela. Com muito tempo mesmo. Eu sigo ela faz muito tempo. Se eu encontrasse um dia na rua, gente, eu não teria nem fosso pra abraçar. De tanto que eu choraria. Não tem condição. Mas vamos torcer pra logo essa pandemia passar. Ela vir pro Brasil. A gente conseguir todo mundo encontrar a Fefe. Dar aquele abraço coletivo nela. Todo mundo junto. Né? É. Mas é isso aí. Então, muito obrigada pela sua participação. Vamos continuar mandando a live pra ela. Pra ver se ela aparece, né? Vamos torcer pra ela aparecer logo. E vou chamar outra pessoa aqui pra conversar com a gente. Posso tirar uma print antes? Pra mostrar uma vez pra você? Vai, eu vou tirar. Pronto. É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Vamos ver. Quem mais? Gente, a Fefe não apareceu real. Vamos ver se tem um dos embaixadores aqui pra gente conversar. Gente, vamos torcer pra Fefe entrar, né? Pra gente conseguir falar com ela. Vamos entrar. Oiê! Gente, vai ser o novo embaixador do Prêmio Jovem Brasileiro. Oi, gente. Foi o madrugadão da vida, né? Isso. E aí, como você tá, Mar? Bem, bem. Nervosa um pouco, mas tudo bem. Imagino. Conta aí pra gente como tá sendo essa experiência de ser embaixador. Ó, tá sendo muito legal, gente. Tem... Já fiz até algumas amizades aí famosas. Tem as Cats também que me acompanham. Tem o Pedro Gata. Então, traz... Pera. Pra vir aqui. Então, tá sendo bem incrível. Muito legal mesmo participar. Quero muito ir no dia 22 pra conhecer o pessoal. Mostrar pra vocês também no meu Instagram. Então, é isso, galera. É isso aí, gente. A gente recebeu bastante e-mail. A gente foi selecionando alguns, né? E no próximo madrugadão vão ser escolhidos mais dois embaixadores. Então, você... Exatamente. Que mandou o seu e-mail e ficou triste porque ainda não foi escolhido. Calma, que ainda tem mais duas vezes até o dia 22. Que bem ligadinho que assistam a live também. Isso aí. E aí, tem um recado pro Jovem Náticos? Manda. Ah, peraí. Ah, deixa eu falar. Tem uma prima minha aqui. Quer aparecer? Pra dar... Depois eu vou assistir. Ela é fã da Fefe. Oi! Oi, tudo bem? Como você chama? Tudo. Isabela. Isabela. E você acompanha a Fefe faz muito tempo? Faz muito tempo. Desde que ela começou a postar vídeo no TikTok. Olha, boa! Então, vamos torcer pra ela aparecer na live, né? Exatamente. Tá demorando um pouquinho, mas eu acho que ela vem. Vem? Vamos acreditar que ela vem. Sim. Que ela vem. Então, é isso. Tá, continue assistindo, gente. Beijo, Má. Beijo. Até mais. Tchau, gente. Tchau! 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 Vamos ver quem mais a gente chama pra participar aqui, enquanto a Fefe não aparece. Ó, tem uma aqui comentando muito. Vamos ver. Você tava sendo muito requisitada, muito pedida aqui, ó. Todo mundo comentando o seu avô. Eu vi. Eu vi. Como você chama? Maria. Maria? Sim. E quantos anos você tem? Tenho dez. Dez anos? Meu Deus! E você acompanha a Fefe faz muito tempo? Eu acompanho ela faz, acho que no início do ano. Desde o início do ano. E você conheceu ela também no app vizinho ou foi pelo YouTube? Não. Eu conheci ela pelos stories que a Bela Fernandes fez. E aí eu entrei no Instagram dela e comecei a seguir ela. Só que aí eu fui criar o UFC, tipo, vai fazer dois meses. Dois meses? Sim, de UFC. E você já foi notada? Já. Olha! Muito legal, né? Quando o nosso ídolo nota com gente assim. E fora a Fefe, você acompanha mais algum outro artista? Então, acompanhar eu acompanho alguns. Mas o que eu mais acompanho é a Fefe. A que você mais acompanha é a Fefe? Sim. Ah, então tá bom. Eu acho que ela deve ter enganado o horário. Porque lá é uma hora antes, não é? É, pode ser que tenha sido isso mesmo. Ela não apareceu até agora. Até agora nada. E a gente, o pessoal tá tentando contato com ela. Mas vamos ter fé e acreditar que ela vai entrar na live pra conversar com a gente. E se você encontrasse com ela, o que você diria? Ah, que eu amo muito ela, que ela é tudo pra mim, que... Ah, não sei. Eu ficaria muito nervosa, eu acho. Mas... Ah, mas eu ia ficar muito feliz. Dar um abraço nela, chorar bastante. Sim. Chorar. Ah, então tá bom, Maria. Vamos torcer pra ela entrar aqui na live, pra falar com a gente. Eu vou mandar pela Anilés uma vez a live pra ela, pra você ainda. Até a Duda tá ajudando a gente nessa, mandando mensagem pra Fefe, pra falar da live. A Fefe entrou. Ela entrou. Entrou? Entrou, entrou. Entrou. Então vamos lá ligar pra Fefe. Beijo. Beijo. Tchau. Vamos lá. Ela chegou. Oi. Fefe, menina. Muito bom, meu amor. Eu sumi, me perdoa. Meu telefone acabou na bateria, deu mó ruim. A galera estava aqui enlouquecida atrás de ti. Pelo amor de Jesus, amiga. Pelo amor de Deus, me perdoa. O meu telefone acabou na bateria, só consegui voltar agora, mas estou aqui. Então, vamos conversar agora, porque tem um monte de perguntas superlegais aqui nos seus cantos pra você. Me conte, me conte. Primeiro, eu quero saber como que você começou essa sua carreira de atriz, de modelo, de outubro, tudo em uma pessoa foca. Essa daí é uma jornada bem longa. Eu comecei tudo quando eu tinha uns nove anos. Eu sempre quis ser modelo assim. Eu sempre achei legal, mas eu nunca, tipo, falei, pô, vou fazer e não sei o quê. Até que um dia a mãe de uma amiga minha tinha uma loja. E aí ela me chamou pra fazer foto, né? Aí eu aceitei e falei, tá, tudo bem, vamos então. E aí eu comecei a fazer foto pra essa loja. E aí, tipo assim, depois outras marcas começaram a me chamar também e eu fui começando a fazer. E aí quando eu fiz dez anos eu lancei o meu primeiro livro. Foi a primeira vez que eu resolvi escrever um livro, assim. E meu pai, ele tinha uma editora, né, de livros. Então eu consegui lançar. Mas foi muito por causa dele mesmo que eu consegui lançar. Porque ele tinha uma editora e aí deu tudo certo, né? E aí eu sempre fazia também aulas e cursos, assim, de atuação. Só que só no ano passado que eu consegui começar a fazer o meu filme. O primeiro filme que eu gravei foi ano passado. E aí foi basicamente isso. E você sempre quis seguir esse ramo, assim, de atriz, modelo? Ou foi uma coisa que aconteceu do nada? Então, na verdade, quando eu era pequena eu queria ser cantora, né? Esse era o meu sonho, de verdade. Porque todo mundo quando é pequeno, tipo, quer, pega o microfone, finge que tá num show, assim. Eu era muito assim, pelo menos. Mas foi assim, eu queria sempre, tipo assim, o meu objetivo era ajudar pessoas com as coisas que eu sabia falar. Eu sempre gostei muito de falar, sempre muito comunicativa. Tipo, gostava de falar com as pessoas. Então, eu acho que esse é um meio que você consegue se expressar muito, sabe? Você consegue falar o que você quer. Você tem meio que um portal pra isso, sabe? Você vira porta-voz entrando nesse mundo. Aí foi basicamente por isso, assim, que eu quis começar, sabe? E criar o canal no YouTube também. Tudo isso. E você tem o canal desde quando? Putz, eu criei o meu canal em 2015. 2015. Eu devia ter uns 13 anos. E aí foi isso. Inclusive, hoje faz oito anos que eu lancei o meu primeiro livro. Hoje é aniversário do meu livro. Exato. Mas foi isso. Eu criei o canal em 2015. Só que eu sofri muito bullying quando eu criei o canal. Tipo, muito, muito. Tipo, assim, todo mundo na minha escola era uma coisa muito nova, sabe? Só tinha, tipo, a Kéfera. Só tinha uma galera, tipo, começando também. Então, quando eu, de fato, criei, a galera falava, tipo, Ai, o que ela tá fazendo? Por que ela tá fazendo isso? Tipo, quem é esse ser humano estranho querendo fazer vídeos? Mas aí depois deu tudo certo. Graças a Deus. E hoje em dia é o que é hoje, né? Graças a Jesus. E eu tenho certeza que todas essas pessoas que criticaram se arrependem muito hoje em dia. Amada, você não tem noção. Teve uma vez que uma dessas pessoas que falava super mal de mim me mandou DM, tipo, Ai, você tá tão bem, não sei o quê. Eu amo suas histórias. Não, não, não. Eu fiquei, tipo, legal, querida. Eu lembro quando você falava mal de mim, tá bom, meu amor? Não acho que eu esqueci, não. Mas é isso. E tem um quadro muito legal que você criou no app vizinho, que a galera ama, que é o Histórias Bizzarras. Maravilhoso. Mas aqui em casa eu assisto, assim, até às 6 horas da tarde, porque depois disso eu já fico com um pouco de medo. Você sabe que eu durmo com a minha mãe, né? Você sabe que às vezes eu durmo com a minha mãe porque eu tenho medo real. Eu odeio História de Terror, eu não gosto. Olha eu. A pessoa que conta História de Terror não gosta. Eu tenho muito medo real. Tipo, não consigo dormir, não vejo filme de terror. E eu resolvo fazer. Eu não sei nem o que que eu fiz. Mas deu certo. Você viu que deu bom. Deu bom. Deu muito bom. E como surgiu essa ideia de fazer História assim? Então, eu, tipo assim, entrei, assim, no TikTok. Eu abri o TikTok, tipo assim, baixei o aplicativo em fevereiro desse ano. E aí, quando eu baixei, eu falei, cara, todo mundo fazendo dancinha, todo mundo fazendo pov. Eu falei, gente, não sei fazer essas coisas. A questão da dancinha não é comigo, sabe? Eu não vou saber dançar. Eu dançava balé quando eu era pequena. Só isso. Não sei fazer essas dancinhas show aí da galera. Aí, eu falei, cara, o que que eu vou fazer que, tipo, caiba em 60 segundos, né? Porque é um vídeo de 60 segundos. E seja legal, né? Aí, eu falei, cara, por que não trazer, tipo assim, Michael Jackson tá vivo, Elvis não morreu, não, não, não. Aí, eu falei, cara, pô. Aí, o primeiro vídeo que eu lancei, assim, bateu um milhão direto. Eu falei, oxe, a galera gostou, hein? Achei legal. Achei uma boa ideia isso daí. E aí, funcionou. E falando em histórias bizarras, qual é a história mais bizarra que você já passou na sua vida, assim? Putz, eu? Ai, eu sou muito medrosa com várias coisas. Mas, enfim, a mais bizarra que aconteceu, tipo assim, com a galera, assim, que eu vejo que todo mundo ficou meio wow, foi a daquele cara que se escondeu debaixo da cama da outra mulher. Não sei se você viu essa. Um cara, ele se escondeu debaixo da cama da mulher e ficou morando lá sei lá quanto tempo e ele planejava matar ela. Inclusive, foi com uma brasileira. Ela tava em Londres fazendo intercâmbio. E aí, um cara tava, tipo, morando debaixo da cama dela por um mês. E, tipo, ela só descobriu quando um amigo dela foi morar lá, dormiu lá e viu o cara debaixo da cama dela. Eu morro de medo de alguém estar debaixo da minha cama. Por isso que eu sempre deixo várias coisas debaixo da minha cama. Juro pra você. Tem várias coisas. Tem mala, tem, tipo, sabe, tralha. Tudo de tralha, assim, eu jogo debaixo da minha cama pra, tipo, não ter espaço pra ninguém ficar debaixo da cama. Esse é o rolê. Muito bom. E, atualmente, você mora na Flórida, né? Como que foi essa mudança? Então, eu não tô morando aqui, tipo, assim, pra sempre. O meu objetivo não é ficar aqui, tipo, pro resto da vida. Na verdade, eu vim aqui visitar a minha mãe e o meu padrasto, porque os dois moram aqui. E aí, veio toda a pandemia, todo esse rolê aqui que já sabemos, né? E aí, ferrou um pouquinho. E aí, eu fiquei meio presa aqui. Mas, eu acho que em dezembro, se Deus quiser, se tudo der certo, eu vou voltar pro Brasil bonitinho. Graças a Deus. Porque eu tô com uma saudade do meu povo brasileiro, gente. Tô com uma saudade de ouvir um pagode do nada, assim, com a galera. Tô com essa saudade. Tô com essa saudade. Puts, saudade. Saudade. Saudade desse churrasquinho. Minha mãe, ela tá me ligando no meio da live. Que bom. Minha mãe me ligando. Alguém avisa pra minha mãe que eu tô em live? Bom, esse ano, meu jovem, a gente tem uma novidade, que é os embaixadores. Inclusive, eu sou uma. O Guto ia vir fazer a live. Tô tentando bater uma palma. Eu prometo que eu tô batendo palma. Vou bater palma de palma de palma. O Guto ia vir fazer uma live com você, mas não pôde estar aqui. Então, me encarregou de vir aqui. Estava tremendo, suando. Eu falei, Guto, eu amo a Fefe. Como eu vou fazer isso? Pelo amor de Deus, meu amor. Somos irmãs já. Já somos amigas. Já tudo bem. Peço bem. Inclusive, peço perdão de verdade por ter demorado a começar. Deu ruim no meu telefone. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não consegui avisar pra ninguém. Mas, enfim, agora eu tô aqui. Graças a Deus. Tá tudo bem. Isso. E aí, eu vou chamar o embaixador aqui, que é muito sua fã. E ela quer muito uma pergunta pra você. É a Bia. Olha só. Oi! Oi, Bia. Oi, Bia. Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem. Você tem quantos anos? Eu tenho 23. Ah, tá. Porque eu olhei e falei, gente, calma aí. Que essa menina não tem, tipo, 12, 13, não. Falei que essa menina é um pouquinho mais... Ela é ela, ela é ela. Ela é um pouquinho mais ali. Gostei, gostei. Gostei dessa vibe. Bia, a gente fala pra TV, manda. Conte-me, conte. Eu queria saber quais são as expectativas dela para o futuro. Se ela tem algum projeto com mente já, futuro. Depois que acabar essa pandemia. E é isso. Então, meu amor. Cara, eu tenho vários projetos. Inclusive, o meu filme que eu gravei... O primeiro filme que eu lancei... Que eu lancei, não. Que eu gravei foi ano passado. Primeira vez que eu falei, uh, estou fazendo um filme com uma galera, tipo, conhecida. Falei, caramba, estou chegando em algum lugar na minha vida. Aí... Vai lançar esse ano. Se Deus quiser. Eu já falei com o diretor. Porque eu tô enchendo um pouco o saco do diretor. Pra saber quando é que esse filme sai. Louca. Mas... Eu acho que vai sair esse ano. Então, assim que a pandemia acabar, o filme sai. Então, tipo, esse é o meu primeiro projeto. Quero lançar umas coisas diferentinhas. Quero aparecer com o meu rostinho em algumas outras plataformas. Talvez, se é que você me entende. Mas é mais pra esse lado aí. Eu tô pensando nesse rolê. Tô pensando em focar mais nessa parte, tipo, de atuação e, tipo, mídias mesmo. É isso que eu tô focando na minha mente no futuro. É isso. Boa. Mais alguma amiga? Acho que é só isso, por enquanto. Fit com a Julia B. Sim, já virei melhor amiga de Julia B. Menina solta. Só a minha música que vai sair. Só tô esperando ela me aceitar na música dela nova que eu vou. Chegar a gravar. Então, é isso aí, Bia. Obrigada pela sua participação. Um beijo, Bia. Um beijo. Perfeita. A galera tava aqui. Cadê a Fefe? Cadê a Fefe? E foi surgindo milhares e milhares de perguntas. E a gente sabe que você faz também bastante vídeo de receitinha no seu Insta, né? Como que começou isso? Esse lado Masterchef da Fefe? Então, o lado Masterchef começou quando eu tava gastando muito dinheiro no Starbucks. Tipo assim, todo dia eu ia lá no Starbucks e minha mãe falou, querida, você não vai poder mais gastar essa quantidade de dinheiro que você gasta com o Starbucks. Não, meu amor. Não tá legal. Aí ela falou, você que aprenda a fazer o seu café. Aí eu comecei a pesquisar, tipo, em vários sites, tipo, cópia do café do Starbucks, como fazer o café do Starbucks, nananã. Aí eu cheguei na minha receita e postei. Menina, não é que deu certo. Todo mundo falou, ai, traz mais receita do Starbucks, traz mais dinheiro do Starbucks. Aí eu falei, gente, gostei dessa vibe meio cozinha, meio Masterchef. Acho que dá pra gente explorar esse lado também. Aí eu comecei a fazer bolo, comecei a fazer receita do nada, cookie, brownie. Falei, iiii. E aí foi. Mas foi isso. E agora, ela é atriz, ela é cantora. Ela é Masterchef também. Ela é Masterchef. Olha. Fina cheia de talentos, né? É uma Larissa Manoela. É uma nova Larissa Manoela. Tem outra fã aqui também que tava doida, doida pra gente ver. Ela tava chorando aqui. Oi! Oi! Tudo bom? Qual é o seu nome? Oi? Qual é o seu nome? Maria Alicia. Oi, Maria. Tudo bom, meu amor? Você tem uma pergunta pra mim? É isso? Tudo tá na ômega. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Te amo. Você me ama. Família feliz. Faça a sua pergunta para a Ferté. Faça a sua pergunta, meu amor. Como você conseguiu chegar até onde vocês estão? Puts. Então, eu acho que é muito um conjunto de vários fatores, sabe? Tipo assim, eu acho que você não tem que fazer as coisas. Eu recebi uma pergunta dessa um dia desses. Tipo assim, você sempre quis ser famosa. Eu falei, cara, eu acho que a questão não é ser famosa, sabe? É o que você faz e ama tanto fazer. E você, tipo assim, fica bom no que você faz. E aí sim vem a fama, sabe? Tipo, eu acho que é muito isso. Eu comecei a fazer as coisas, tipo... Ai, vou fazer meus vídeos. Vou fazer as coisas que eu gosto. E aí no final, tipo assim, veio a recompensa, sabe? Que é a galera me seguindo. Que é, tipo, isso tudo, sabe? Mas eu acho que eu consegui porque eu foquei muito a minha cabeça, sabe? Eu não era uma pessoa muito focada. Tipo, fazia qualquer coisa a qualquer hora. Mas quando eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu tenho que fazer meus vídeos. Eu tenho que gravar. Eu tenho que ter horário. Eu tenho que ter disciplina. As coisas começaram a ir pra frente. Entendeu? Foi tipo isso. Tô adorando eu tentando falar sério. Mas zero conseguindo falar sério. Mas tudo bem. Fala, o que você gostaria de dizer pra Fefe? Aproveita que ela está na sua frente. Esse momento é tudo seu. Meu amor, me conte. Ah, eu tô nervosa demais. Fica não, fica não. Gostaria de falar com ela. Que eu amo muito ela. Ela nunca desiste os sonhos dela. Você deixa a pessoa incrível que ela é. Meu amor, obrigada de verdade. Eu também te amo muito. Obrigada por me acompanhar. Por ser da família. Por ser uma pessoa que fica até de madrugada sem conseguir dormir. Por conta da questão do medo. Das histórias. Mas real, nunca desiste os seus sonhos também. Porque, enfim. Vão acontecer, eu te prometo. Pode demorar um dia ou um ano. Vai acontecer. É só você botar sua cabeça no lugar. E seguir o que você quer que aconteça. Te prometo. Te amo muito. É isso aí. Beijo. Obrigada pela participação. Um beijo, amor. Cara, como que é pra você, Fefe, receber tanto carinho assim da galera? Deve ser uma loucura, né? É muito doido. Eu criei um... Sabe Telegram? É tipo um WhatsApp também. Eu criei um grupo de fã-clubes no WhatsApp. E aí, tipo assim, tem papo de 10 mil pessoas lá. E eu fico conversando com eles. E é tipo, é muito doido saber que eu consegui... Tipo assim, eu consegui meio que entrar na casa da pessoa, sabe? Tipo assim, ela tá vendo os vídeos dela com a mãe, com o pai. Tipo assim, eu já recebi mensagem de tipo... Ai, minha avó ama seus vídeos, sabe? Eu acho isso muito, tipo... Cara, como assim, sabe? Exato. E tipo, antes era uma coisa muito tipo... Televisão. Tipo, você só gosta da pessoa que tá no filme, que tá na TV. E agora, tipo, você ter a pessoa que você gosta falando com você, sabe? Tipo, fazendo live ou tipo... Podendo te mandar uma mensagem assim no WhatsApp, no Telegram. É muito doido. E eu acho que, tipo, tem um peso muito grande. E eu tento, tipo, sempre falar coisas boas. E quando eu tô triste ou mal, eu tento não vir aqui também pra não passar uma energia ruim. Mas eu acho que é um peso muito grande, assim. E uma responsabilidade muito grande, mas... Mas eu acho que até agora tá tudo bem, tá? Eu acho que eu tô conseguindo levar, sabe? Eu acho. Tudo certo. Aleluia, irmãos. Eu acho. E eu sei também que você se arrisca muito nas makes, né? As vezes produzidas e tudo mais. As vezes. Qual make, assim, não pode faltar nunca pra você? Putz, eu sou uma pessoa que ama lip tint. Aquele negócio de deixar a carinha rosadinha. Aham. É a minha vida. Eu não posso ver que eu já boto tudo. Eu boto na cara, eu boto, tipo, no olho pra fazer de sombra também, na boca. Todo lugar que der pra botar o lip tint, eu tô botando. Daqui a pouco eu vou sair com a cara vermelha e ninguém me entende nada. Mas agora eu tô nessa vibe de unha também. Agora eu tirei o meu esmalte, mas eu tô fazendo mais unha meio tight. Aí eu vi a unha que você fez da nuca. Ah, amiga. A coisa mais linda. Ah, amiga, é uma coisa, assim, que eu falei, putz, eu parei de roer unha esse ano. Então a minha unha era, tipo, minúscula. Não tinha unha. E agora, tipo, olha isso aqui. Minha unha tá até digna de uma unha. Muito doido. E aí, agora eu tô nessa vibe de fazer unhas também. Não só de make. Tô tentando... Ai, a gente ama, né? É uma bela make. Eu amo. É uma bela feita. Não queremos guerra com ninguém. Não, né? Quando a minha unha tá feita e a minha cara tá no lugar, não quero falar qualquer coisa. Tá tudo bom. Tudo certo. Tranquilinho. Vamos pra mais uma fã aqui. Ela tem FC pra você também. Meu Deus. Olha só. Eu amo. Oi, princesa. Tudo bom? Fica nervosa não. Fala comigo, meu amor. Eu te amo, você me ama e a gente se ama. Tá tudo bem. Como é que você tá? Não chora, calma. Não chora, não chora, não chora, não chora. Se não, eu vou chorar também. Mano, eu só vou chorar, não chora, não chora, não chora. Me pergunta se ela vai trazer mais conteúdos de bebidas do Starbucks, essas coisas, porque eu amo o conteúdo dela. Como assim? De histórias? Quer saber se eu vou trazer mais histórias, esse tipo de coisa? Ela quer saber se você vai trazer mais conteúdos de bebidas do Starbucks, essas coisas. Então, amor, deixa eu te contar. E uma leve travadinha. E a Fê travou. Voltou. Voltou. Pelo amor de Deus, eu tô aqui. Tá me... Travou de novo. Agora sim. Ih! E a Fê caiu. Aguenta aí que ela já volta. Espera aí, gente. Que travou foi a tudo. Vamos ver se ela entra aqui de novo. Caiu. Pelo amor de Jesus, eu tô aqui. Pelo amor de Jesus. Mas vocês ouviram o que eu falei ou não? Não, travou. Então, eu já fiz todas as receitas do Starbucks. Tipo assim, o cardápio inteiro do Starbucks eu já fiz. Eles têm, sei lá, 30 bebidas, eu já fiz as 30. Mas se eles lançarem um dia alguma outra, eu prometo que eu vou voltar a fazer. Porque eu também tô com saudade de fazer receitinha no Starbucks, porque eu gosto muito. Mas no momento, eles não ampliaram ainda o cardápio. Mas quando eles ampliarem, eu prometo que eu vou fazer mais. Ó, fala agora seu nome e o seu UFC pra você conhecer. Ai, sim. Me fala seu UFC pra eu seguir depois, pelo amor de Deus. Oi, Carol. É PC. Tá bom. Eu vou entrar depois. Me manda uma DM que eu sigo, que eu curto as coisas e a gente começa a conversar na DM. E agora, Carol, sua declaração final pra ver feita. Eu só queria falar que eu não sei o que é muito ela. E que ela continua a conversar na DM. Eu também te amo muito, meu amor. Você é muito fofa, pelo amor de Deus. Eu quero muito conhecer você um dia. A gente tem que marcar um Meet. Você mora onde? Eu amo, meu amor de Deus. Beijo. 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 Eu quero ter um UFC também. Beijo. 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 Eu tinha que ser igual todo mundo Então eu poder, tipo assim Ver que hoje em dia as coisas estão dando certo Caminhando pro caminho que estão, sabe E eu vou conseguir E eu tô tentando, né, no caminho de trabalhar com as coisas que eu realmente amo Eu acho que é isso Minhas expectativas são continuar conseguindo Chegar nesses lugares, sabe Eu acho que é isso Ai, que maravilhoso E agora eu quero saber, assim Esse ano no PJB A gente criou uma categoria chamada Os fãs que mandam E ela tá comentando muito o seu nome Como vocês estão sabendo que tá, tipo Sendo indicada a uma premiação desse jeito Ai, meu Deus, eu não tô nem pronta pra isso Eu não tenho nem roupa, nem cabelo, nem unha pra isso Não sei nem o que eu acho que eu vou fazer Não, mas é muito louco, é muito doido Tipo, eu vejo essa galera que tem FC E eu fico, tipo, gente, vocês são tudo, sério Tipo, eu sou muito louca, sabe Eu acho muito legal como as pessoas Se identificam com a minha doideira também E, tipo Falam comigo e gostam do meu jeito, sabe Eu gosto muito disso Mas é muito doido pra mim Tipo assim, ver que as pessoas estão botando tipo Fefei, Fefei sou eu, sabe Tipo, meu Deus, sabe Eu sou o Fefei Eu sou o Fefei Eu sou eu, gente Eles estão botando o meu nome, sabe Uou! Eu acho isso muito doido Não me acostumei ainda Não tô acostumada, confesso Não está sabendo lidar com isso Não sei lidar, não tenho nem roupa Não sei nem como me arrumar pra isso E, Fefei, você tem um sonho que você ainda não realizou? Fazer um filme na Netflix, pra Netflix Acho que esse é o meu sonhinho Real Ah, eu acho que eu vou assistir 30 vezes Estamos caminhando, estamos trabalhando para tal Quê? Eu vou assistir umas 30 vezes no dia Ai, amiga, vamos assistir todo mundo junto A gente faz uma pipoca e come junto E vê junto, tá tudo bem Adorei Fui convidada, me caça sua casa Tá tudo bem Amei E vamos pra última participação aqui da live Mais uma filha Que tá aqui chorando Pelo amor de Deus, chorando? Não, não chora Olha, meu amor Não chora, se você chorar, eu vou chorar também Pelo amor de Deus Eu não tenho roupa pra isso Como é que você tá, meu amor? Me conta seu nome É Júlia Júlia? Oi, Júlia Como é que você tá? Tá bem? Não chora, não Senão eu vou chorar, minha princesa Você é muito linda Você é linda demais pra chorar Tô aqui Te amo Estamos juntas Tá tudo bem Dá um abraço É um abraço virtual Vamos Pronto Dei um abraço virtual Ai, meu Deus Ela deu mesmo Perfeitado Manda sua pergunta pra Fê Me faz a pergunta, amor Com tantos FCs? 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 Ai, eu Juro Eu no início Eu não sabia lidar não Eu ficava tipo Gente Eu via várias fotinhos Minhas Com tantos FCs? Com tantos FCs? Com tantos FCs? Eu te amo muito E não sei o que Eu fico tipo Gente Mas eu também amo tanto vocês Eu só queria abraçar Cada uma Eu juro Tipo Dar um beijo em vocês Agarrar e nunca mais soltar Eu acho que era exatamente isso Que eu queria fazer Tipo assim O meu coração Ele tá cheio Sabe? Tipo De amor E eu fico muito feliz Com isso De verdade Eu acho muito doido Eu acho que eu não sei lidar ainda Sabe? É meio surreal Às vezes Pra mim Mas eu fico muito feliz Só tenho a agradecer vocês De verdade Eu fico tipo Chorosa Tipo Ai, eu amo vocês Mas é isso Juro Agora sua declaração Pra bebê É Eu te amo Muito Obrigada por tudo Que você Me aceita Eu Meu amor Eu tô passando mal Você é muito linda Meu amor Sério Eu quero muito que vocês E todo mundo que tem FC Saiba que tipo Vocês falam sempre Ai, mas você me ajudou E eu tô bem Por sua casa Não, não, não Por causa dos seus vídeos Você tipo Entreteu o meu dia Sabe? Me fez sorrir Eu fico gente Vocês não tem noção Que vocês fazem a mesma coisa comigo Uma mensagem de vocês Um post de vocês Um te amo Tá tudo bem Sabe? Em momentos que tipo Tá tudo bem Às vezes Às vezes não tá E vocês real Alegram o meu dia E fazem eu ficar tipo Mega feliz Então De verdade Todo esse amor Que vocês sentem por mim Eu juro que eu sinto Em dobro por vocês E eu agradeço muito De coração mesmo Meu amor Muito fofa Muito fofa Muito fofa Um beijo 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 Fofa Ai gente Que princesa Perfeita Perfeita Falei com ela Falei com ela Aqui na live Eu tô nem brincando Eu sou dessas Fê Agora eu quero que você fale aqui Se declare com seus fãs Agora você vai falar com eles O momento é seu Ai Jesus É isso Eu sou ruim Porque eu choro Eu choro Não Mas foi muito Que eu falei Pra ela Tipo Eu acho muito doido O fato de Eu conseguir ajudar vocês De alguma forma Porque é exatamente Isso que eu queria Sabe Tipo assim Conseguir passar uma mensagem legal Conseguir Por isso que eu também falo Muito de autoestima E coisa do tipo Eu já passei por muito perrengue Em relação a autoestima Tipo De não gostar de mim E as pessoas falarem mal de mim Tipo De eu ser zoada Quando eu fazia os meus vídeos No canal Então tipo Ver que hoje em dia As pessoas gostam Sabe Tipo O jogo ter virado Digamos assim Tipo Até as pessoas que falavam mal de mim Hoje em dia Pô Que legal Seus vídeos são legais Não sei o que Eu fico muito feliz com isso Mas eu real Acho que eu nunca conseguiria Chegar onde eu tô Sem todo mundo que tá aqui Sabe Tipo Sem as pessoas que me acompanham Que gostam de mim Sem Tipo assim No início A Nath Tipo assim Era das primeiras Sabe Era a Nath Mas três pessoas Tipo Nath Uhul E eu ficava tipo Mano Sério Ela realmente torce por mim Sabe Tipo assim É um amor puro Sabe Eu fico muito Muito feliz De ser uma coisa Tipo Que não precisa de nada Em troca Sabe É um amor muito Tipo Elas gostam de mim E eu amo elas E tipo É isso Sabe Eu fico O real Eu amo muito Todo mundo que tá aqui Sério Todos os F6 São tudo pra mim Eu chamo Eles têm vários nomes Ou eles são FF Family Ou eles são Família dos Bizarros Ou são Flatters Depende Eles também se chamam De qualquer coisa Eles são tudo pra mim Mas eu amo O real Às vezes quando eu tô triste Elas me ligam Falam comigo É tipo Uma relação Muito de amizade Mesmo De amor Sabe E eu sou muito grata Por isso De verdade Então Todo mundo que tá aqui Eu amo vocês Vocês são tudo Agora posso te pedir um favor? Todos Até dois Manda um beijo Pros embaixadores Porque senão eles me matam Se eu não Embaixadores Meus amores Eu queria ver todos vocês Mas eu não estou sendo capaz Mas um beijo pra vocês Espero que a gente Possa se conhecer um dia E a gente tem um meet Sabe Que o PJB Faça um bagulho Assim Uma festona Depois dessa pandemia E a gente Com certeza E a gente sai E se conheça E vai ser top Vai ser tudo Eu vou amar Agora a gente vai Fazer uma pose Pra galera tirar a pose Deixa eu tirar A print Assim De um momento inesperado Deixa eu melhorar A minha cara Vai Agora vamos Aí Quem tirou Tirou Quem tirou Tirou Quem não tirou Não tirou Mais Fê Eu quero muito te agradecer Muito obrigado É um amor de verdade Desculpa mesmo Ter atrasado Muito Porque real Meu telefone Ficou sem bateria Deu ruim Mas enfim Se quiser um dia A gente faz outra Melhor E com luz E eu bonitinha Com certeza Você foi uma pessoa Muito pedida aqui Ai Jesus Então muito obrigado Por ter tirado esse tempo Pra conversar com a gente Por estar aqui Claro Todo mundo que assistiu Todos os FCs da CFE Que me mandaram Milhares de mensagens Que ele não apareceu Não dá pra pôr todo mundo Mas eu consegui colocar O máximo possível Aqui Ai foi incrível Então muito obrigada 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 por terem me recebido Ah eu só quero contar pro Brasil Assim que eu chegar pro Brasil A gente faz um meet A gente se encontra E sai todo mundo E vai ser lindo Depois da pandemia também Pelo amor de Deus Que a gente tem Que se cuidar disso daí Pelo amor de Deus Mas obrigada De verdade Fiquei muito feliz Que me chamaram E é isso É isso Fê muito obrigada Um beijo enorme Um beijo meu amor Pra você Que você concluiu Muitas e muitas pessoas Todos os FCs E logo com fé em Deus A gente vai te ver na Netflix Brilhando lá Amém irmã Quando tiver a premiere da Netflix Você vai estar lá Na primeira fileira comigo Amém E é isso E é isso Um beijo Fê Obrigada Um beijo meu amor Tchau Tchau É isso gente Espero que vocês tenham gostado Bastante da live Com a Fê Fê Obrigada a todo mundo Que assistiu Todo mundo que participou Continuem votando Vocês todos Que estão votando na Fê Fê Na categoria Os fãs que mandam Continuem votando muito Pra ela levar esse prêmio Tá bom E eu espero que vocês Acompanhem as próximas lives também Acredito que o Guto Já vai estar de volta Nas próximas Tá Obrigada a todo mundo Que me acompanhou Que mandou mensagem aqui Me dando força Agradeço muito vocês De coração E até o próximo Estúdio PJB Tá bom Um beijo enorme pra vocês Tchau